Você recebeu o meu? Fiz fazer piada de ser correspondente na voz da branca e a condição automática se levanta de correspondência do curso de mim. Dicionamentos automáticos são precisos. Exato. Eu quero ter um correspondente de ser correspondente por aí. Só pode dizer. Tá bom, tá bom, deixa eu ser. Nada de ser humade. Aí as pessoas dormiam, eu saí do seu. Sim. Sim.